O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 309 está no ar, depois de um longo e tenebroso janeiro, estamos de volta nesse formato e com o time principal. Leonardo Bertozzi, Iberatã Leal, Gustavo Hoffmann, vamos juntos! Olha, tem assunto, viu? Tem muito assunto. E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Tudo bem, companheiros? Vamos que fevereiro chegou, 5 de fevereiro, aniversário de Cristiano Ronaldo, de Neymar, de Carlitos Teves e, atenção, Gustavo Hoffmann, de Jorge Rage, né? Para os mais antigos também, craque de outros tempos, mas é um dia abençoado na história do futebol, né? Gustavo Hoffmann! E aí, Gustavo? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço, só dar um oi mesmo, porque o programa está cheio realmente hoje e deixar claro que entre todos esses jogadores citados pelo Bertozzi, não há ninguém maior do que Carlitos Teves. Ibira! Opa! Olha, tem tanto assunto que eu vou até aproveitar o oi inicial para falar rapidinho de um, para registrar uma coisa que aconteceu, porque não deu para colocar na pauta de debate aqui, que o Lyon, até vem com a camisa do Lyon por causa disso, o Lyon ganhou do Olympique de Marseille, saiu até da zona de repescagem da Ligue 1. É, o Lyon está numa boa fase, acho que venceu cinco dos últimos sete jogos, é que daí encontra também jogos da Copa da França, né? E agora o Lyon está começando a se instalar, a arrancar para se instalar no meio da tabela, que é mais ou menos o lugar desse time. Vamos lá! Começamos na Espanha, aliás, daqui a pouco teremos uma polêmica muito grande aqui, já começou fora do ar, sobre a Copa do Mundo, hein? Sobre a Copa do Mundo de 2026, prepare-se você que está nos ouvindo, ou você que está nos vendo, a decisão é sua, aqui pelo jeito não temos muito acordo, está com cara de dois a dois, mas não deu tempo de saber o voto de todo mundo. Enfim, direto para a Espanha, Gustavo, final de semana de Atlético, de Real Madrid Atlético 1x1 e também o empate do Girona em 0x0 contra a Real Sociedad, sábado que vem, Real Madrid e Girona, vale a liderança, enfim, chegou a hora do confronto direto, Gustavo. É uma daquelas finais que os campeonatos de pontos corridos proporcionam muitas vezes, né? Real Madrid e Girona são os dois melhores times do campeonato, o Real Madrid, nesse domingo, teve a oportunidade, se vencesse o derby contra o Atlético, de abrir vantagem, de ampliar a sua vantagem sobre o Girona, o que deixaria o jogo do próximo sábado com uma outra cara, mas não, perdeu ponto também, o Atlético buscou o empate no finalzinho com o Marto Lorente, a gente fala um pouquinho mais sobre o jogo também, mas, assim, teremos o próximo sábado uma final de La Liga, final principalmente para o Girona, porque para o Real Madrid, o Real Madrid está acostumado a brigar por título, o Real Madrid está acostumado a ir lá até o final lutando, seja em Champions League, La Liga, Copa do Rei, tanto faz. Para o Real Madrid estar nessa posição é algo confortável, ele sempre está ali, o Girona não. Então, esse jogo, Real Madrid e Girona no próximo sábado, para o Girona eu acho que é uma final, é um jogo determinante nas pretensões de luta pelo título. Ainda é muito difícil? Ainda é muito difícil. O Real Madrid é o grande favorito? Sim, o Real Madrid é o grande favorito. Mas se o Girona apronta no Bernabeu e ganha no Bernabeu, espera aí, o Girona vai passar o Real Madrid, vai impor a segunda derrota ao Real Madrid. Então, para mim, é uma final realmente para o Girona nesse próximo sábado. O Girona que ficou no 0x0 com a Real Sociedade, dá jogo com polêmica de arbitragem para variar no futebol espanhol. No domingo, o derby madrilenho no Santiago Bernabeu. O jogo muito disputado, acima de tudo, e, taticamente, um duelo, para mim, espetacular. Eu gostei demais do jogo no duelo tático, porque o Carlo Ancelotti e o Diego Simeone foram mudando o time durante a partida, foram uns se ajustando ao outro, com alterações, com trocas de jogadores, com mudanças no posicionamento de alguns atletas. Então, taticamente, foi um duelo muito legal. Um jogo marcado também pela lesão do Vinícius Júnior, pela ausência do Vinícius Júnior. O Vinícius foi escalado como titular desde o início, naquela divulgação inicial do Real Madrid, duas horas antes. Foi para o aquecimento e aí sentiu um problema na coluna cervical durante o aquecimento. Até trouxe informação logo no início da transmissão. Era uma dor que vinha incomodando o Vinícius nos últimos dias. No aquecimento, na hora que ele foi correr, piorou. Ele não foi cortado da partida, ficou no banco, chegou até a ir para o aquecimento, mas não jogou. E no final das contas, quem entrou, brilhou e fez o primeiro gol do jogo, gol do Real Madrid, o Brahim Dias. O que o Brahim está jogando é uma enormidade. O Real Madrid acertou demais ao trazer o Brahim Dias do Milan e apostar nele como essa peça ofensiva saindo do banco, muitas vezes, para um jogador de rotação. Jogando em alto nível e decidindo jogos para o Real Madrid. E é um cara que joga em todas as funções ofensivas. Você pode escalar o Brahim Dias na direita, na esquerda, como falso 9, como segundo atacante. Ele se encaixa bem demais no 4-4-2. A partir do 4-4-2, aquela variação que tem o Real Madrid com o Carlo Ancelotti nessa temporada. Destacar o jogo do Juri Belleran. Dessa vez não marcou, não deu assistência, mas ele controla o jogo. É incrível a forma como o Juri Belleran atua em um jogo grande como esse. Ele controla a partida. O jogo gira ao seu redor. Fisicamente, ele consegue se impor. Tecnicamente, ele tem a bola gruda no pé dele hoje em dia. Ele tem uma habilidade sobrenatural também. Impressionante a fase do Juri Belleran. Do lado do Atlético de Madrid. Para mim, o Simeone erra na escalação com o Riquelme do lado esquerdo. Tenta corrigir já no intervalo. Tenta corrigir já, na verdade, durante o primeiro tempo. Tirando o Riquelme da ala esquerda. Jogando para a direita. Mudando para um 4-4-2. Depois coloca o Molina. Adianta o Lorente. Depois entra o Samuel Lino também. O Simeone foi ajustando todo o Atlético durante o jogo. O Real Madrid teve oportunidade para fazer 2-0. Criou mais chances claras. Teve pelo menos dois, três contra-ataques. Um com o Rodrigo. Teve com o Brahim também. O Brahim quase marcou um golaço. Antes de ser substituído. O Real Madrid poderia e deveria ter feito 2-0. Não aproveitou as chances que criou. Teve um pênalti não marcado no Bellingham. Para mim, um pênalti claríssimo. Sobre a outra polêmica. O gol anulado do Atlético de Madrid. Para mim, bem anulado. O Saúl interfere na jogada. Se posicionando à frente do Lune. E ele está em posição de impedimento. E aí, no finalzinho, o Atlético. Uma formação super ofensiva. O Simeone colocou todo mundo que ele podia para ir para o ataque. Conseguiu o seu gol. Aos 48 minutos do segundo tempo. Com o Lorente. Primeiro gol do Lorente contra o seu ex-clube. Contra o Real Madrid. Pelas chances criadas, você pode até falar. O Real Madrid merecia vencer. Mas o Atlético soube resistir. E aproveitou a chance que teve no final das contas. E teve até mais finalizações certas do que o Real Madrid 5x4. De Gabirão. O que eu achei interessante do Brahim Dias é que, como você falou, ele é um jogador muito versátil. E acho que esse é um dos segredos desse Real Madrid. Uma das sacadas desse Real Madrid. jogadores que podem atuar em diversas funções. E por causa disso, o time, mesmo com um elenco curto. Porque o Real Madrid tem um elenco curto. Tem um elenco com um banco de bons jogadores. Tem bons jogadores no banco. Mas é pouca quantidade. Então, duas, três lesões acima do convencional. O Real Madrid já fica no limite de jogadores em certos setores. Então, tem jogador como o Brahim Dias. Que ele pode substituir o Bellingham. Como ele já substituiu. Pode substituir o Rodrigo. Pode substituir o Vinícius Júnior. Pode substituir algum outro jogador de meio de campo. Dependendo da formação. Dá ao Real Madrid, ao Antelote, muita flexibilidade para mexer. E não foi o caso de ontem. E eu até acho que o Brahim Dias joga muito bem. Porque ele entra. E eu acho que todo o Atlético. Ele tem a ver com o posicionamento do Riquelme que você falou. Acho que todo o Atlético foi pensado com uma dupla de Vinícius Júnior e Rodrigo. E vem com o Brahim Dias e Rodrigo. E primeiro, o Rodrigo cai pela esquerda. Já inverte o lado do Rodrigo. O Brahim Dias joga pela direita. Em vez do Vinícius Júnior pela esquerda, o Rodrigo pela direita. É diferente quando muda a dinâmica desse ataque. O Brahim Dias tende a fechar mais pelo meio do que o Vinícius Júnior fecharia. Que é um jogador que vai muito rápido pela ponta e fecha para o meio em outro momento. O Brahim Dias articula de forma diferente. Acho que a marcação do Atlético demorou para entender isso. E por isso que o Brahim Dias acabou jogando com uma certa liberdade. E acabou se destacando muito bem. Então, é muito útil um jogador como esse em um elenco. Mesmo que ele não seja titular. Fora isso, eu concordo com você que o gol foi bem anulado. O gol do Atlético. De fato, o... Quem era o jogador do Atlético que estava lá? O Saúl. O Saúl estava ali. É muito comum. Os times agora colocam um atacante. Um jogador, né? Um jogador ali do lado do goleiro para dar uma atrapalhada. Mas, de como a jogada se desenvolveu, ele claramente participa da jogada. Ele claramente atrapalha o Looney. O Looney... Na verdade, a posição do goleiro para aquela jogada era o Saúl que estava. Onde o Looney estaria para defender uma bola era onde o Saúl estava. E o Looney tenta se mexer e o Saúl acaba não deixando. Então, ele não consegue saltar para tentar defender. Eu acho que ele não conseguiria. Eu acho que a bola entraria do mesmo jeito. Mas, ele nem teve o direito de tentar defender. Ele não teve a possibilidade de tentar defender. Então, o gol foi bem anulado. Mas... O Biratã, até o Oblak concorda com isso. Ele deu uma indireta depois nas entrevistas. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também lá na Zona Mista. Ele falou, não, o Looney nem reclamou porque ele não tinha muito o que fazer ali. Com o Saúl na frente dele. Então, assim, até o Oblak concordou, mas dando aquela indireta. Mas, espero que quando isso aconteça comigo, marquem também. E olha que loucura, Biratã. Já para te devolver. A gente normaliza tanto essas improvisações no Real Madrid, que a gente ainda não citou o Carvajal jogando de zagueiro. Porque o Rudiger foi cortado. Verdade. Verdade. O Carvajal jogou de zagueiro. E eu acho que é uma falha da zaga do Real Madrid no gol de empate do Atlético. Mas o erro foi do Nátio, não do Carvajal. Porque é uma bola alçada que depois ela repica para o alto e cai. O Nátio fica olhando para cima e acho que ele perde a noção. Ele meio que vê a bola lá. Ele fica acompanhando a bola olhando para cima e ele perde a noção do que está acontecendo ao redor dele. Então, ele fica se preparando para a bola cair perto dele porque ele ia chegar e tirar dali. Só que ele não percebe que tem jogador chegando. E o Llorente, ele vem na corrida, salta. E o Nátio está esperando a bola cair nele. E daí o Llorente salta sozinho, faz o gol. E o Nátio fica, opa, quem é esse cara? De onde vem esse cara aqui? Ele perdeu um pouco a orientação ali de como é que estava em volta dele. E acabou permitindo o empate do Atlético. Agora, foi o primeiro Real e Atlético que... O Atlético que faz o gol no final nessa temporada. Foram quatro, os três primeiros, considerando os 90 minutos. Uma vitória do Atlético e dois empates. Nesses dois empates, foram para a prorrogação, cada um ganha um. Mas nos dois empates, o Real que faz um gol no final e força a prorrogação. Dessa vez foi o Atlético que fez um gol no final. Talvez, contando 90 minutos apenas, não contando a prorrogação do jogo que o Real venceu. Acho que foi o jogo em que o Real conseguiu se portar melhor contra o Atlético na temporada. De não só sair na frente e controlar o jogo mais. Acabou tomando o gol no final. Mas acho que o Real conseguiu controlar o jogo mais. O encaixe do Atlético com o Real nessa temporada até agora não tem sido muito legal para o Real. O Real tem dificuldade de lidar com o Atlético desse ano. Que é diferente do Atlético da temporada passada com as mudanças que o Simeone fez. Sabe que esse Real Madrid... Aliás, o cara que faz a tabela dos campeonatos europeus tem que começar a conversar um pouco mais um com o outro. Porque o Real Madrid e o Girona junto com o Bayern e o Leverkusen é sacanagem. Mesmo dia, mesmo horário. É uma baita coincidência. É que o cara que fez a tabela não imaginou que o Girona fosse um jogo relevante. Nem o Leverkusen. Mas o Leverkusen ainda dá. Porque assim, pensa, vou botar o Girona na rodada anterior ao mata-mata da Champions para deixar o Real Madrid meio tranquilinho para jogar a 100% na Champions. Mas aí no final das contas... Ó, eu acho... Posso queimar a língua totalmente aqui. Mas eu já vejo o Girona começando a ter um pouquinho mais de dificuldade. Especialmente no aspecto ofensivo. É verdade que nos últimos quatro jogos foram seis gols. Mas cinco contra o Sevilha, né? Então eu estou vendo o ataque sofrer um pouco mais. Estou vendo os times começarem a entender um pouco mais como dificultar a vida do Girona. Quero dizer com isso que acho que o Real Madrid vai ganhar no Bernabeu. E se o Real Madrid hoje já tem mais de 90% de chance de título, a tendência é que no próximo fim de semana a gente esteja falando só de uma formalidade. Só os times de Madrid conseguiram tirar pontos do Real Madrid no Bernabeu, né? Só o Raio Valecano e o Atlético de Madrid ainda assim com empates. E não é nem de outro mundo para o Real Madrid empatar esse jogo, né? Vamos combinar. Pela situação do campeonato, pela distância que ele tem para os outros perseguidores. Então vou dizer a vocês que acho que segunda-feira a gente vai estar falando aqui num campeonato ainda mais encaminhado do que está. Acho que por todo o contexto, por todos os desfalques, pela força do Atlético de Madrid também, apesar da frustração de ser um jogo que estava ganho até praticamente o último minuto, longe de ser um resultado ruim, que vá abalar, que vá causar qualquer tipo de instabilidade, né? É, Real Madrid dois pontos à frente do Girona. Se vencer, vai abrir cinco aí, já era, né? Então, e se o Real Madrid tivesse vencido ontem, uma vitória contra o Girona abriria sete pontos para o Girona e doze para o Barcelona. Não, doze não, dez para o Barcelona. Isso se o Barcelona vencer. Aí dá para dizer que o campeonato, assim, só sairia de Madrid com um grande acidente. Além disso, o Barcelona venceu mais uma e com o gol do Vitor Roque de novo, né, Gustavo? Oi, Vitor Roque. Ele foi o grande personagem da partida, né? Bom, assim, eu acho que alguns registros importantes dessa vitória do Barcelona. Gundogan e Lewandowski jogando em alto nível. São dois jogadores dos quais o barcelonismo espera muito, porque precisa muito. São dois dos melhores times, dois dos melhores jogadores do Barcelona, do Xavi. Duas referências, um no meio campo, um no ataque. E, de certa maneira, vinham devendo um pouco nessa temporada. Estão devendo um pouco nessa temporada. E acho que nessa partida contra o Alavés, essa vitória por 3x1, os dois jogaram muito bem. Inclusive, o primeiro gol é uma assistência do Gundogan para o Lewandowski. O Xavi colocou o Christensen jogando no meio campo. Meio campo de Christensen, Gundogan e Frank De Jong. E aí, o con Christensen ali, que mostra também, assim, que o clube errou em algumas contatações, como o Oriol Romeu, por exemplo. O Gundogan e o De Jong podiam sair mais. O Pedri jogando em alto nível também, como um dos atacantes pela esquerda, mas fechando quase sempre por dentro. A assistência do segundo gol é dele. Uma bela jogada também. Então, destaques individuais que a gente sempre fala que o Barcelona tem, mas no coletivo é equipe muito abaixo ainda na temporada no geral. Quem sabe consegue engatar uma boa sequência agora, depois do anúncio do Xavi também. Sobre o Vitor Roque. Entrou e fez gol. Você está se acostumando a isso, né? Entrar e já marcar. A expulsão, para mim, foi injusta. A expulsão foi bastante injusta. O primeiro amarelo dele, eu não vou discutir, apesar da imagem, para mim, não ser clara. Porque, assim, o que o árbitro entende é quase como uma cotovelada, né? Um movimento ali de levar o cotovelo em direção ao rosto do zagueiro adversário quando ele está fazendo o movimento ali para tentar receber a bola em profundidade. A imagem não é tão clara assim, mas eu não vou discutir. Eu acho que é passível ali de amarelo. O segundo lance, eu não consigo achar o toque do Vitor Roque que justifica o segundo amarelo na bola dividida no chão. Ele faz, inclusive, o movimento de puxar a perna, de tirar o pé. Então, para mim, a expulsão do Vitor Roque foi injusta. E, de certa maneira, aqui na Espanha, essa foi a impressão geral também de que o Vitor Roque não merecia o segundo cartão amarelo. Dito isso, acho que, aos poucos, o brasileiro vai se adaptando, se sentindo melhor com a camisa do Barcelona e já tem dois gols. O que a gente espera dele é uma adaptação, um crescimento, porque talento ele tem de sobra. E o Barcelona agora vai fazer um campeonato que acho que vai depender muito do que vai acontecer no próximo final de semana. Eu falei que é uma final para o Girona. Se o Girona consegue o resultado, o Barcelona também tem que conseguir o resultado para diminuir essa vantagem eventual para o Real Madrid. Mas acho que a temporada do Barcelona vai depender muito mais do que vai acontecer ali com o Real Madrid em cima para tentar, eventualmente, voltar a briga pelo título, algo que hoje não parece uma realidade da equipe do Xavi pelo futebol que é jogado. Em relação à expulsão do Vitor Roque, que, para mim, é muito claro que foi injusto. Os dois amarelos, para mim, foram injustos. E, nos dois casos, eu acho que o Juan Martínez Munoera, ele deu o cartão um pouco no grito. Ele não está de frente... No primeiro, ele não está de frente para a jogada. A jogada estava acontecendo no outro lado. Ele está perto da jogada, mas ele está meio de lado para ela. E daí, há uma trombada, o Vitor Roque tromba com o jogador do Alavês. E o jogador do Alavês se joga, se joga, ele cai, assim. É uma trombada mesmo. Não foi só um esbarrão. Mas foi uma trombada de jogo ali. Um está andando para lá, o outro está andando para cá. E os dois se esbarram ali. Os dois se esbarraram, o jogador do Alavês caiu gritando. O árbitro... Você até tem uma câmera... A câmera que mostra um pouco esse esbarrão mostra o árbitro. O árbitro, ele vira a cara, assim. Ele só ouve o que aconteceu. Ele não vê direito o que aconteceu. E daí, ele dá um amarelo. Porque também, assim, na cabeça dele... Ah, dá um amarelinho aqui, dá uma segurada no jogo, tudo. Não sei como é que foi. Mas também é só um amarelo. Também não vai ser o fim do mundo. O problema é que logo depois acontece uma segunda jogada. E daí, ele vai muito no grito do jogador do Alavês. Que cai gritando e se contorcendo lá. Vem um monte de jogador do Alavês em cima. Inclusive, alguns já estão fazendo o sinal de dois, né? De segundo cartão. E daí, ele no grito vai lá e dá o segundo cartão. Porque daí... Ele falou, ah, se for uma entrada um pouco mais risca, se doeu mesmo, não tem como eu não dar pelo menos um amarelo. E eu já dei o outro lá. Vou ter que dar de novo. E amarelo não vai pra VAR. Mesmo o segundo amarelo não vai pra VAR. Então, não tinha depois como tirar. Eu acho que o árbitro ali acabou ficando o refém dele próprio. Porque ele vai lá dar um cartão amarelo no grito e ele acabou dando um segundo amarelo no grito. A segunda jogada, se você não olhar com replay, eu até entendo o árbitro ter achado que ela foi violenta. Eu acho que não foi. Mas, assim, na hora que ele olha, assim, rápido, sem pensar muito, ele pode achar que foi. Pode achar que é uma jogada de amarelo. Só que ele já tinha dado um, né? Diga, Leo. É, não. Acho que estou plenamente de acordo com os companheiros aí em relação à expulsão. E é uma pena porque o Vitor Roque vai cumprir suspensão no momento em que ele podia emendar uma sequência de jogos marcando, né? E embora o Lewandowski tenha marcado, ele não é exatamente uma unanimidade nessa temporada. Não é a melhor temporada do Lewandowski. Hoje, se o Vitor Roque continuar entrando e marcando, tem discussão sobre quem deve jogar. Apesar de todo o nome histórico do Lewandowski, o futuro do Barcelona não é o Lewandowski, é o Vitor Roque. E por mais que o Xavi não veja o futuro dele no Barcelona porque ele vai sair, ele tem um compromisso também em já fazer a transição pensando no que é melhor para o time hoje e lá na frente também, né? Então, acho que é uma pena. Mas acho que faz bem para a confiança dele. Ele vai cumprir a suspensão, vai voltar. E acho que o Xavi certamente já o vê de outro jeito em relação a como via depois daqueles primeiros jogos em que ele entrou. teve um pouco de ansiedade, perdeu gols. Agora acho que já deu para ver que ele entra e resolve, né? Vamos voltar para Madrid? Ou não, né? Ou vamos para Paris? De novo, não aconteceu agora na janela de janeiro, mas tudo indica que na próxima janela Mbappé será jogador do Real Madrid, Gustavo. Notícia publicada inicialmente pelo jornal Le Parisien e posteriormente confirmada pela ESPN com Juliano Hans, nosso correspondente jornalista francês que mora em Londres confirmando a notícia. O Mbappé decidiu por aceitar a proposta do Real Madrid. Essa é a notícia de momento. Quando a gente fala de Kylian Mbappé, eu prefiro sempre fazer a ressalva. Neste momento, o Kylian Mbappé decidiu deixar o Paris Saint-Germain e acertar com o Real Madrid. Ele vai abrir mão de bônus milionário, vai abrir mão de um salário muito maior do que ele receberá se realmente chegar ao Real Madrid. Mas a notícia deste momento é essa. O Mbappé vai sair do Paris Saint-Germain e será jogador do Real Madrid a partir da próxima temporada. O que já faz com que a gente projete um time espetacular. O Real Madrid inicialmente não teria custo de transferência, certamente vai ter custo ali, vai pagar alguma coisa para o Mbappé, para a gente dele, mas não haveria um custo de transferência, como o clube ofereceu há dois anos, aquela proposta de mais de 100 milhões de euros pelo atacante. Com isso, o Real Madrid eventualmente pode ir ao mercado buscar outro jogador, será o Alfonso Davies. É uma das prioridades da diretoria um reforço para a lateral esquerda e também um zagueiro. A gente já falou sobre isso outro dia, o Lenny Orrô, jovem zagueiro do Lille, também é um dos jogadores que o Real Madrid gostaria de ter. Mas Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrigo, a gente já começa a projetar um ataque espetacular do Real Madrid. E pela forma como o time joga hoje, o encaixe do Mbappé ficou mais fácil do que aquele 4-3-3 de antigamente. Porque hoje vai acabar sobrando para o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo jamais vai admitir isso, acho que ele jamais vai falar isso. Ele ama o Real Madrid, ama viver aqui, sabe que está no maior clube do mundo, mas a chegada do Mbappé, sabe, acho que incomoda um pouco o Rodrigo, porque vai sobrar para ele de novo. Vai sobrar para o Rodrigo eventualmente sair do time. A não ser que o Antelote faça uma alteração, pense no Rodrigo jogando aberto da segunda linha pelo lado direito, deslocando o Valverde para o meio. Teria que bolar. E o Antelote tem feito uma temporada incrível, para mim é o melhor treinador dessa temporada, achado soluções. Enfim, assunto efetivamente para a próxima temporada, essa questão mais tática. Mas que o Lampapé deve ser realmente jogador do Real Madrid na próxima temporada. O legal destacar é que nesse momento a questão financeira parece já não ser a mais importante. Porque o Real Madrid, quando aconteceu a recusa inesperada em 2022, quando ele volta hoje ele fala beleza, eu ainda quero você, mas eu não vou te pagar o que eu ia te pagar lá atrás. Você está dois anos mais velho, eu estou um pouco magoado ainda, já que você faz tanta questão de vir, agora vai ser um pouco mais nos meus termos. E ele fazendo a parte dele em Paris também. Acho que para não sair tão queimado assim, pelo menos o que o staff dele está passando? Olha, se ele quisesse cumprir o contrato e cobrar tudo que foi combinado em contrato, ele podia ganhar aqueles bônus lá que poderiam chegar até a 100 milhões de euros a mais. Por isso que quando o Nasser Alkelaif deu aquela entrevista recentemente, e ele também falou sobre isso, falou, não, a gente está de acordo, ninguém vai sair lesado. Eu não gosto de usar a palavra lesado quando você simplesmente cumpre o que está assinado. Mas no fim das contas parece que todo mundo se sentou à mesa e falou, bom, beleza, eu fiquei mais tempo aqui do que eu imaginava, agora eu quero ir, mas também não quero prejudicar o clube da minha cidade, do meu país, e acho que tudo vai se resolver. eu nunca imaginei o Mbappé jogando a vida inteira no Paris Saint-Germain e na Liga Francesa. Acho que está num momento, num bom momento, 25 anos, acho que o auge dele ainda virá, acho que os próximos 4, 5 anos talvez sejam os anos de auge do Mbappé. É loucura pensar isso com tudo que ele já fez, um cara que já fez até 3 gols em final de Copa do Mundo, mas que tem muito para fazer ainda, brigar por Champions League, brigar por prêmios individuais, que ele tem capacidade também imensa de brigar. Concordo com o Gustavo em relação ao Rodrigo, acho que hoje o Real Madrid ideal de 24, 25. É Vinícius Mbappé no ataque, jogando com dois atacantes como hoje. Vamos lembrar que ainda tem o Hendrik chegando, e o Hendrik não está chegando para ser emprestado ou para ficar em time B. O Hendrik é uma aposta importante do Real Madrid para o futuro. Mas, vamos lá. É que a gente já se iludiu tanto com essa história, mas acho que dessa vez está tudo casando para acontecer. Parece o momento histórico certo, a condição certa de todo mundo, e está a pinta de que vai rolar dessa vez. É, e eu nem duvido que o Rodrigo, e o Rodrigo renovou não faz muito tempo com o Real Madrid, mas eu nem duvido que o Rodrigo passe a ser visto pelo mercado como um jogador ao alcance. Como um jogador que de repente dá para conversar e ver se tira, claro, vai ter que pagar para o Real Madrid, ele tem contrato, mas de repente um jogador que pode ser visto como um jogador alcançável ali, um jogador negociável por outros grandes clubes. Claro, não vai ser qualquer clube que vai conseguir desembolsar uma grana para comprar o Rodrigo, mas acho que o Rodrigo é capaz de mudar o status dele, de um jogador que é titular do Real Madrid para um jogador que é negociável, porque de fato vai ficar sem espaço para ele, ainda mais considerando que o Hendrik vai chegar, e o Hendrik também é uma aposta de longo prazo, e o próprio Rodrigo pode ficar descontente, o próprio Rodrigo pode de alguma maneira manifestar esse interesse aí, porque o Mbappé vai entrar, mas o Mbappé não vai entrar, ah não, vamos fazer um rodízio entre os atacantes, ele vai entrar para ser titular todo jogo, ele vai chegar lá para querer bater recorde, querer fazer um gol atrás do outro, recorde de gols em La Liga, ele vai querer entrar com essa fome toda, então vai ficar difícil a situação do Rodrigo, e do Hendrik também de alguma forma, mas dá uma cara que isso acabou acontecendo mais hora, menos hora, o Mbappé ficou no Paris Saint-Germain, mas ele fica e logo depois já começa a dar sinais assim, que foi um acordo uma coisa mais temporária, que não é que também era uma, um definitivo de não, não, a minha decisão final é eu vou ficar no Paris Saint-Germain e essa é a, é o meu futuro, não ficou claro que era assim, é uma questão de um contrato que eu preferecer muita coisa, se o Paris Saint-Germain tivesse ganhado a Champions League, alguma coisa assim, talvez até mudasse, mas não aconteceu, e não está com cara de que vai acontecer nesta temporada, apesar de ainda ser possível. Vamos para a Alemanha agora, Gustavo, com vitórias do Bayern de Munique diante do Borussia Mönchengladbach e também do Bayern Leverkusen diante do Darmstadt fora de casa, como já dissemos no começo do programa, teremos Bayern Leverkusen e Bayern de Munique na Bay Arena no próximo sábado, valendo também a liderança da Bundesliga. Com essa enorme coincidência de mesmo dia e mesmo horário de La Liga, incrível, isso vai ser um sábado espetacular, sábado de carnaval, o pessoal vai estar, vai ter muita gente em bloquinho aí, vai ter que levar o celular para... Não, 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 Gustavo, olha o bloco, não vai levar para o bloco, não, pelo amor de Deus, o cara vai buscar o celular no bloco. Lá na mão assim ainda, olha o... Ah, desculpa, está certo. Não, não, até leva o celular, mas vai ter que ficar super seguro ali, não fica tirando o celular toda hora ali para ficar olhando o bloquinho. Então é o seguinte, ou assiste o jogo ou vai para o bloquinho. Tem bloco toda hora também, vai, tem bloco toda hora, pega um bloquinho outro. Isso, vê o jogo, vai no bloquinho da manhã, depois vai no bloquinho à noite também, vê o jogo e ponto, acabou. Eu, por exemplo, eu vou para o Bernabéu, vou ver o jogo, vou trabalhar e depois eu vou para o carnaval aqui à noite em Madrid que tem carnaval bom aqui. Tem, meu, chama Galo Ibérico, é carnaval aqui de salão, esquema, esquema, meu, pranjo lá no interior, lá em Campinas. Clube. Eu tinha, isso, carnaval de clube, é legal para caramba. Eu fui no ano passado, esse ano eu vou de novo lá, vou pegar, chegar aos 45 do segundo tempo, mas eu vou. O pessoal vai chegar mais cedo, eu chego depois. Não estava dando as ideias erradas, velho. Não, foi mal. Campeonato alemão, então, agora. Assim, foi um final de semana protocolar para os dois times, para os dois melhores times da competição até aqui. O líder, Leverkusen, fez 2x0 no Darmstadt, que é o pior time da Bundesliga, tem a pior sequência também de momento, com 13 partidas sem vencer. Fez 2x0 com dois gols do Nathan Teller, titular pela primeira vez e jogando mais uma vez na ala direita. O Frimpong ficou no banco de reservas, o Nathan Teller foi o titular na ala direita no 3-4-3 do Xabi Alonso. Eu mesmo, aqui em dezembro, falei, olha, janeiro vai ser um mês decisivo para o Bayern Leverkusen, porque tinha alguns jogos complicados, era o mês de Copa da África de Nações com convocação de jogadores, o Bonifáce, que iria para a Copa da África de Nações, se machucou, tanto é que o clube precisou ir no mercado buscar um outro centroavante, o Borja Iglesias, foi titular já contra o Darmstadt. O Leverkusen passou muito bem por janeiro, por isso chegará nessa final contra o Bayern no próximo sábado como favorito, como o melhor time da Alemanha indiscutivelmente. Fez esse 2x0 sem muita dificuldade no Darmstadt, não perdeu na temporada, são 29 jogos de invencibilidade, é incrível o que vem fazendo o time do Xabi Alonso. O Bayern segue com a sua irregularidade, chegará em um momento um pouquinho melhor para o jogo em Leverkusen, porque depois daquela derrota para o Werder Bremen, por 1x0, venceu três jogos agora na Bundesliga. Contra o Gladbach, nesse final de semana em Munique, começou muito mal. Tomou o primeiro gol de maneira justa, foi inferior ao Gladbach até o finalzinho do primeiro tempo. O Gladbach poderia ter feito 2x0 tranquilamente, quem viu o jogo sabe o que eu estou falando, o Gladbach poderia ter feito 2x0 no primeiro tempo. Fez 1x0, só que aí tomou um empate no final da primeira etapa. No segundo tempo, o Bayern reagiu e aí conseguiu se impor com o apoio da torcida, um clima espetacular, estava na Allianz Arena e ofensivamente o Bayern realmente colocou a bola no chão, o Muziala fez uma grande partida, o Harry Kane, para variar, marcou 24 gols na sua temporada de estreia pelo clube. Jamais um jogador do Bayern na primeira temporada de Bundesliga tinha feito tantos gols. Leroy Zanet, eu venho batendo nessa tecla que é a melhor temporada do Zanet com a camisa do Bayern. São 10 assistências, é o líder em assistências da Bundesliga também. Mas é um time que apresenta problemas na defesa e está com muitos jogadores machucados. Nesse jogo, perdeu o Alfonso Davies, lesão de ligamento não é uma lesão grave, mas não vai jogar contra o Bayern Leverkusen. O Kimmich e o Pamecano talvez voltem, estão se recuperando. Então a lista de problemas físicos do Bayern é muito grande também. para mim, o Leverkusen é o grande favorito nesse jogo. Por mais que pese o histórico do clube e todo o tamanho que tem o Bayern para esse confronto. Qual que é o detalhe também dessa semana? O Leverkusen tem Copa da Alemanha agora na quarta-feira. Estou até com a camisa do Fortuna Dusseldorf para quem está nos assistindo pelo YouTube. Fortuna Dusseldorf já está nas semifinais da Copa da Alemanha junto com o Kaiser Slautern, dois times da segunda divisão. O Stuttgart joga nessa quarta-feira contra... O Stuttgart não, o Stuttgart também. O Leverkusen recebe o Stuttgart na quarta-feira e o Zarbrücken que tirou o Bayern da competição da terceira divisão recebe o Gladbach. Então o Leverkusen tem a Copa da Alemanha como uma prioridade também. Acho que não tem como você querer priorizar a Copa da Alemanha ou Bundesliga. Meu, vai com tudo agora nesses dois próximos jogos porque a Copa da Alemanha está muito próxima. O Leverkusen é o melhor time do torneio também. Obrigado, Viral. É, eu discordo aqui do Gustavo quando ele disse que pra ele o Ancelotti é o técnico que faz o melhor trabalho na temporada europeia porque pra mim tem o Xavi Alonso. Acho que o Ancelotti está na discussão, mas eu colocaria o Xavi Alonso ainda na frente que trabalha com menos recursos ainda e com uma concorrência muito pesada contra o Bayern de Munique. Não só pela qualidade do Bayern, mas por toda uma questão psicológica do quanto o Bayern se impõe ali como o predador principal ali que está no topo da cadeia alimentar ali do futebol alemão, né? O tiranossauro rex lá do futebol alemão. Você olha lá pra você encarar o cara ali, mesmo que você consiga, você se intimida, né? E o Bayern Leverkusen está encarando. O Bayern de Munique começou melhor no jogo contra o Mönchengladbach, mas depois o Mönchengladbach começa a crescer e faz um A-0 e começa a passar aquele filme na cabeça, né? Do Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. Como o Mönchengladbach sempre dá trabalho, o Bayern de Munique consegue empatar ainda no primeiro tempo. Acho que isso fez diferença, né? No segundo tempo o Bayern de Munique acabou se impondo mais um gol do Harry Kane. Você estava até falando da temporada do Sun, né? Ele tem 11 assistências já, né? É bastante coisa. Então, oficialmente, o Biratan, são 10 na Bundesliga. A Bundesliga fala em 10. Alguns sites citam 11. É, então, a Bundesliga, o futebol alemão, acho que em geral, não só a Bundesliga, usam critérios um pouco diferentes para medir algumas coisas de estatísticas do futebol. Assistências, eu sei que é uma delas. Eu já vi em sites alemão, não sei se em toda Alemanha é isso, mas eu já vi em sites alemão, por exemplo, que alguns chegam a considerar sofrer um pênalti que virou gol e foi convertido como uma assistência, por exemplo. Tem site que conta, o Transfer Market conta sim. Às vezes eu tenho que rechecar, existe? Porque eu não conto de lá por causa disso. Sabe que o nosso querido Opta começou a usar, pelo menos o nosso sistema, tem assistência intencional. Porque às vezes a bola simplesmente desvia no meio do caminho e conta com uma assistência. Que é mais objetiva, acho que se torna uma estatística mais objetiva, né? Para você não generalizar qualquer bola, qualquer passe, um chutão que vira assistência, né? Uma rebatida na defesa pode virar uma assistência, por exemplo. É. É. É, até que é um número interessante. E você poderia ter uma estatística aí de gols, gols que você ajuda a criar, mesmo que não intencionalmente, por exemplo, quando sai um gol contra, mas você fez a jogada e cruzou e criou a situação para o zagueiro se desesperar fazer um gol contra, você tem mérito na jogada, né? Mas tudo bem, isso daí é uma discussão filosófica, a gente deixa para um outro dia. Sofrer pênalti e virar gol, acho que também poderia ter uma marquinha ali para o jogador de alguma forma, porque ele foi importante, né? para o surgimento de um gol. Então, talvez por isso que tem... Participação em gol, por exemplo. É, participação em gol. A gente sempre, participação em gol hoje em dia soma gols e assistências, poderia somar gols, assistências e pênaltis sofridos que se tornaram gols. É, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, o Sané, ele tem, somando gols e assistências, ele é o segundo da Bundesliga atrás, só do Harry Kane. Então, está com 19 gols, mais assistências, considerando que ele tem 11 assistências, né? Então, é uma grande temporada do Sané também, é que tudo fica ofuscado pela temporada que o Harry Kane está fazendo, que é um dos melhores jogadores da temporada na Europa e... e por ser no Bayern de Munique, não sei lá, Liga, não sei, em Premier League, muita gente acaba não prestando atenção e talvez ele não seja reconhecido por isso, né? Na hora de ter aquelas eleições ali. É, mas agora essas eleições perderam muita credibilidade depois do último The Best, mas talvez o Harry Kane, se a Inglaterra não ganhar a Eurocopa, por exemplo, talvez ele nem seja reconhecido como ele merece pela temporada que vem fazendo. Vamos para a Inglaterra agora? Que grande vitória do Arsenal, Léo, diante do Liverpool. Voltou para a briga do título. Grande, grande, grande. É, eu ainda acho que o grande vencedor foi o City, que joga daqui a pouco, estamos gravando aqui na segunda de manhã, com o Brentford. Tem esse jogo, o City está 3 pontos atrás do Arsenal e 5 do Liverpool, mas com 2 jogos a menos, então nesse momento o líder por pontos perdidos, a gente usava muito isso antigamente, aquelas tabelinhas da placar que a gente marcava os pontos perdidos, o líder por pontos perdidos é o City, mas a gente tem que falar do Arsenal, porque foi uma grande atuação, grande atuação. O curioso é que em alguns pontos não foi nem muito diferente do jogo da FA Cup, que o Arsenal perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol, no final das contas o Liverpool acabou indo lá e ganhando o jogo, mas dessa vez o Arsenal converteu as oportunidades e achei que o Arteta não tem feito coisa muito diferente na montagem do time, sem o Gabriel Jesus. Ele entrou com o Kai Havertz, acho que o grande pulo do gato ali foi não colocar o Havertz como um 9 clássico, então ele tem ali um meio campo com dois meias praticamente, com o Odegaard e com o Havertz, sem o homem de referência, usando muito o Saka e o Martinelli dos lados para fazer as diagonais, Martinelli fez uma partida excepcional, para mim foi o melhor do Arsenal no jogo, como gosta de fazer gol contra o Arsenal também o Gabriel Martinelli e a real é que o Arsenal só não vai para o intervalo vencendo, porque o Liverpool acaba ganhando um gol de presente ali na indecisão do Salibá com o Haia, só que o Liverpool muito gentilmente retribuiu o presente no segundo tempo, com o Alisson e com o Van Dijk, estamos falando aqui de jogadores que muito raramente cometem esse tipo de falha, mas quando aconteceu foi daquele jeito, na pelada da Varze aqui você não vê esse tipo de erro, imagina isso acontecer com um dos melhores goleiros da Liga, com um dos melhores zagueiros da Liga, com os jogadores históricos do Liverpool, nesse nível, é até meio bizarro de ver, e aconteceu, e depois disso você vê que a confiança do Liverpool foi mais ainda lá para baixo, é curioso como o Liverpool faz um jogo tão alto nível como foi contra o Chelsea e vai tão mal, foi muito mal o Liverpool contra o Arsenal e pareceu não ter resposta, não ter solução, depois que o Arsenal passa a frente de novo com o 2x1, eu não tive em momento algum a impressão de que o Liverpool fosse empatar de novo, só se o Arsenal desse outro gol de presente, então mérito para o Arteta, muito mérito, não adianta chorar o leite derramado, mas se não fosse aquela fasezinha ruim no período festivo ali, talvez a gente estivesse falando do Arsenal, eu ainda não consigo ver o Arsenal na briga pela força do City, pela força do City, mas é só por isso, porque eu acho que o Arsenal conseguiu lidar bem com o período de instabilidade, voltou a jogar bem, voltou a ter confiança, é um time que você vê que está muito na mão do técnico sim, é que competir com o City é difícil, então eu tenho dificuldade de acreditar, mas palmas para o Arsenal, partidaça, partidaça, então se a pessoa falar só ganhou porque o Liverpool deu os gols de presente, não vou concordar, até porque o próprio gol do Liverpool também foi uma falha bizonha do Arsenal. O Arsenal conseguiu fazer um jogo que deixou o Liverpool desconfortável, o Liverpool pareceu nunca estar confortável em campo, sempre pareceu estar precisando, pareceu a procura de algo e que não encontrava, de alguma solução, de alguma movimentação, de algum jogador que decidisse e não estava conseguindo achar, porque o Arsenal parecia sempre estar um passo à frente, então o Arsenal domina o primeiro tempo, controla, faz o seu gol, o gol de fato, e assim, já estava, parecia que o jogo já estava indo meio que para terminar o primeiro tempo, o passe que acaba gerando o gol, o passe do Gravemberg para o Luiz Dias, aquele passe ainda está tentando um pouco, mas assim, não pareceu uma jogada que é da futuro, só que daí o Salibar, ele fica tentando proteger para o Raia chegar, o Raia não chega, o Salibar também não protege muito bem, daí o Luiz Dias consegue meter o pé lá e a bola bate no Gabriel Magalhães e entra, o Gabriel Magalhães fica com o gol contra, mas acho que a culpa nem é tanto dele, ele deu azar porque ele estava ali tentando ajudar, mas quem falhou foi mesmo o Salibar, mas o Livro parecia nunca saber exatamente o que tinha que fazer nesse jogo, o Arsenal parecia sempre estar com controle da situação, até o controle psicológico está mais inteirão no jogo, mais confiante e acho que o placar refletiu isso, independentemente do fato do segundo e terceiro gol terem surgido em falhas feias do Alisson, o do segundo com participação importante do Van Dijk, o terceiro achei falha do Alisson também, a bola passa por... eu sou contra aquela ideia de a bola passou no meio das pernas é falha do goleiro, nem sempre, às vezes você está cara a cara com o atacante e você não vai ficar de perna fechada senão você não consegue saltar, então você fica com a perna um pouco aberta e às vezes o cara acaba chutando forte e vai por ali e você não tem tempo de fechar. Não foi tanto esse caso, o chute não foi nem tão a queimar roupa assim, o Alisson ele reage, ele demora para reagir, acho que a bola até dá uma triscadinha no pé do defensor do Van Dijk, mas acho que o Alisson... Resumindo, nos dois lances o Van Dijk poderia ter feito melhor, mas não diminui os erros do Alisson e eu fico muito à vontade para destacar os erros do Alisson até porque o nível alto que ele joga toda semana o crédito que ele tem com o Liverpool com a torcida é absurdo, então... É muito claro. Eu estou falando que o Alisson falhou, se eu tivesse que dar nota para o Alisson daria uma nota baixa para esse jogo, daria mesmo, mas assim, não muda o fato de que eu acho o Alisson um grande goleiro, eu acho muito injustas as críticas que ele recebe pelas atuações dele na Copa do Mundo, mas ele falhou feio nesses dois gols. De qualquer maneira, acho que a gente não pode se concentrar apenas nisso e achar que o Liverpool só perdeu porque o Alisson falhou, o Liverpool perdeu porque o Arsenal jogou melhor, até porque o gol do Liverpool também foi um gol de faria da zaga, no caso do Arsenal. Aliás, tivemos muitos brasileiros se destacando no fim de semana na Premier League, não é, Gustavo? Foi, final de semana de destaque para o futebol brasileiro na Inglaterra. O Matheus Cunha, hat-trick, na ótima vitória do Wolverhampton por 4x2 contra o Chelsea. O Richarlison meteu dois gols, acho não, é a melhor fase do Richarlison com a camisa do Tottenham, sem dúvida alguma. Teve assistência do Bruno Guimarães, teve assistência do Douglas Luiz, dois meio-campistas, jogadores de seleção brasileira. A gente acabou de falar aqui do Martinelli, do Gabriel Magalhães, então, um final de semana iluminado para o futebol brasileiro, sem dúvida alguma. E eu fico muito feliz pelo Matheus Cunha e pelo Richarlison, que são dois jogadores que sofreram muito com críticas nos últimos tempos, nos últimos meses. O Richarlison, porque passou muito tempo sem marcar gol. O Matheus Cunha, porque nos jogos pela seleção brasileira também criticavam ele. Ah, um atacante, centroavante, que não marca gol, sendo que o Matheus Cunha, nunca foi um centroavante, um jogador de técnica que sabe se movimentar. E nesse final de semana, hat-trick para ele, dois gols para o Richarlison. O Richarlison, como eu falei, melhor momento dele com a camisa do Tottenham, sem dúvida alguma. Léo, você esteve em Manchester United e o West Ham, não é? Ah, e a garotada, hein? Ah, essa garotada está indo bem demais, porque no jogo anterior contra o Overhampton, aquele jogo maluco, 4x3, gol do Kobe Mainu no finalzinho do jogo, garoto de 18 anos, e agora contra o West Ham, o Hoiland fez o primeiro e o dois do Garnatio. O Hoiland, que é um jogador muito promissor, contratação cara, mas que levou 14 jogos para marcar, já são 4 seguidos marcando. E foi um gol bonito, cara, que ele vai puxando com a esquerda, puxando com a esquerda, e ele bate com a direita mesmo, né? Que era a melhor solução ali para fazer 1x0 e depois o brilho do Garnatio. E aí o que é interessante e o que o Tenrag tem que demonstrar nessa hora? Que, ok, lá atrás ele pediu os caras de confiança dele, mas na hora que precisa ele tem que ir com quem está rendendo. Então, o que o Garnatio está fazendo nesses jogos e contra o Aston Villa, por exemplo, que era a única virada, que era a única vitória que o United tinha contra um time do top 8, né? E agora tem essa contra o Ashland também. Mas o Garnatio foi decisivo naquela virada. Agora também, era o que se esperava do Anthony, né? Um jogador que ele pediu que o United pagou caro. O United pagou pelo Anthony mais do que ele achava que valia, porque o Tenrag tinha pedido e o Anthony não está oferecendo. O Anthony tem um gol na temporada, zero na Premier League. E o Garnatio claramente tem mais gol, hoje tem mais poder de decisão, tanto é que está numa sequência de jogos, né? 19 jogos consecutivos. E o clima parece ter mudado em Old Trafford com a história da entrada do Surgeon Radcliffe, com as mudanças no departamento de futebol. Agora é só tentar melhorar ainda nessa temporada, porque ainda tem uma vaga de Champions League para buscar e é importantíssima. Quando você começa a ver o Aston Villa que começa a dar umas osciladas, eu acho que não é impossível buscar. Jogadores para isso tem, qualidade para isso tem, então tem que ser o objetivo número zero desse restante de temporada, buscar a vaga em Champions League. E sabendo usar esses jovens, o United tem um bom futuro. O Kobe Maidon é muito bom jogador, cara. Tem porte físico, joga de cabeça erguida, boa leitura de jogo. Acho que o futuro é bastante promissor. Tem só que entender que tem que ter estabilidade, né? Porque se é pior do que foi a primeira metade da temporada é difícil, só que quando é assim o caminho é só para cima. Acho que as coisas deram uma estabilizada agora por lá. Direto para a Itália... Só vai que na próxima rodada tem Manchester United de Aston Villa. Aston Villa e Manchester United e o jogo em Birmingham. Direto para a Itália agora. Com o Clássico. E aí a Inter dispara na liderança, Léo. Teve isso. A Inter abre quatro pontos com um jogo a menos. Esse jogo a menos é com a Atalanta. esperava mais da Juventus, viu? Esperava mais da Juventus. Eu comentei o jogo e eu vi o jogo. O Sommer não comentou o jogo, mas ele viu o jogo tanto quanto eu. É verdade. A Juventus não incomodou o Sommer. A Juventus foi engolida pela Inter. A Inter podia ter feito mais. A Inter perdeu chances no segundo tempo de uma vitória até mais confortável, mais tranquila, mas quem fere com o focinho às vezes com o focinho é ferido, né? A Juventus está acostumada a vencer na conta do chá e a Inter agora é quem faz isso. Vence por 1x0. Mas ficou claro que embora a Juventus tenha muito mérito em estar acompanhando passo a passo ali a Inter, a Inter é o melhor time da Série A. A Inter deve ganhar o campeonato. A Inter voltou melhor em 2024. A maneira que ganhou a Supercopa mostra isso. A maneira que tem encarado os jogos grandes mostra isso também. E é um campeonato mais que agora que a Inter pode perder do que qualquer outro pode tirar dela. Eu acho que a Inter tem tudo para confirmar essa conquista. E a Juventus... Então a Juventus tem a Copa, evidentemente. Voltar para a Champions, eu não acho que seja um objetivo para comemorar porque pelo elenco da Juventus era o esperado. Mas eu esperava mais do jogo. Eu achei um jogo muito em sentido único, apesar do placar ter sido magro. 1x0 para a Inter. A Inter foi muito superior quase o tempo todo. E só para sinalizar como o campeonato começa a escapar, se considera que a Inter tem um jogo a menos e que ela deve pontuar nesse jogo, não vou nem falar ganhar, falar pontuar. Ela não deve perder. Ela só perdeu um jogo até agora, para o Sassuolo. Ela vai abrir cinco ou sete pontos para a Juventus. A Juventus agora só está a quatro do Milan. agora a Juventus está mais perto do Milan que é o terceiro do que da Inter que é a primeira colocada. E de fato, a Juventus não perdeu por um placar maior porque o Chesney fez uma defesa espetacular numa finalização do Arnauto Vitti no finalzinho do jogo. Você até falou, né, Vertozzi, na transmissão, que o Arnauto Vitti agora estava torcendo loucamente para o jogo não empatar, porque ele ia matar o jogo naquele momento e ele não matou. Mas eu vejo muito mais mérito do Chesney até do que erro do Arnauto Vitti naquela jogada. Obira, estamos na zona de rebaixamento, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos, porque assim, Verona, Cagliari e Empoli estão empatados, o Cagliari tem um jogo a menos, né, mas desses três um escapa, vai, que é 17º, 18º, 19º, 17º escapa. As tabelas incluem o Verona em 17º porque o Verona tem um saldo de gols melhor. E se for para fazer o confronto direto entre esses três, o Verona também está na frente, porque o Verona ganhou os dois jogos contra o Empoli. Mas, mas na verdade na Itália tem jogo extra, né, o que aconteceria se terminasse agora. Digamos que o Cagliari perde o jogo a menos que tem e acaba o campeonato com esses três times empatados. O Empoli cairia como o pior colocado na classificação entre, nos jogos entre os três e Verona e Cagliari teriam que fazer um jogo extra. Então, ainda não estamos totalmente fora da zona de rebaixamento. Mas o Verona está competindo. O Verona, era para ter empatado, assim, era para ter empatado, né, se bate o pênalti direito, empata contra a Inter em Milão, fazendo dois gols na Inter, melhor defesa do campeonato. Poderia ter empatado com a Roma, a Roma jogou para ganhar, mas a Roma ganha por dois, aí o Verona também perde um pênalti. Agora, chegou a abrir o marcador contra o Napoli faltando 20 minutos, que o Napoli virou no final. E, óbvio, que é ter um gol do Ingonge, né, a lei do ex, Ingonge, que é o artilheiro do Verona na temporada, fez um gol contra o Verona ontem, que ele foi contratado pelo Napoli, inclusive ele nem comemora, ele não comemora porque ele pega a bola para sair no meio de campo. Mas em postagens, ele foi todo carinhoso com o Verona, falou, ai não, fiz o gol, vamos o Napoli, força o Napoli, tudo, mas, continua torcendo muito, foi um jogo de sentimentos estranhos contra o Verona, tudo, então, e a torcida do Verona, vi muitas manifestações na rede apoiando o Ingonge, falou assim, ah, torço por você, pena que você fez gol contra a gente, mas continuo torcendo por você, porque ele realmente criou uma conexão grande. Então, mas assim, pelo menos o time está competindo, vamos ver quando a tabela melhorar um pouquinho, porque pegou o Inter, Roma, Napoli, ser o Roma e Napoli e Inter, tudo fora de casa, é uma sequência meio complicada, né, o próximo jogo contra o Monza fora, o Verona costuma se dar mal contra o Monza, depois é Juventus, mas em algum momento a tabela vai ter que melhorar. O clássico das montadoras, já já nós vamos falar da Copa do Mundo de 2026, tem polêmica aqui no time, e você vai desempatar ou você vai votar também, deixando seu comentário aí no YouTube. Mas antes, vamos para onde, Gustavo? Grécia. Para Grécia? Gostamos, gostamos, Léo. Gostamos, então, rapaz, o mundo hop é uma impressão minha ou eu estava meio sumido? Não é, é que não fazia sentido eu ficar chamando o Mundo Hoffman apresentando o programa, né, era bizarro, ia ficar bizarro, né, uma coisa meio de égua, então agora com a volta do Alex, aí dá certo. Então tá bom, então vamos aí para um dos berços da civilização hoje, um clássico, diretamente do Mundo Hoffman, porque teve um dos grandes clássicos do futebol mundial nesse final de semana, mas sem torcida na arquibancada, o que está acontecendo na Grécia? Nesse domingo, o Panathinaikos venceu o Olimpiakos por 2 a 0, gols do Bernar e do Iemereijef, atacante sueco. O jogo também já marcou a despedida do Bernar de volta ao Atlético Mineiro, o Galo confirmou o retorno do Bernar nessa segunda-feira. Há dois meses, em dezembro, no início de dezembro, em um jogo entre Panathinaikos e Olimpiakos pelo Campeonato Grego de Vôlei, teve uma enorme confusão entre as torcidas e, infelizmente, um policial morreu por conta de um sinalizador naval atirado em direção a ele. Por conta disso, o governo grego decidiu suspender por dois meses a presença de torcedores nas arquibancadas. Por isso que o Campeonato Grego, ali na metade de dezembro até agora, está sem torcida em todos os seus jogos. Todos os jogos. e aí o Panathinaikos recebeu o Olimpiakos sem torcida. No primeiro turno, jogo que aconteceu na casa do Olimpiakos, teve um incidente também. Vocês vão se lembrar disso. A torcida do Olimpiakos atirou um rojão dentro de campo que explodiu do lado do Juan Car, jogador espanhol do Panathinaikos que estava em aquecimento. O jogo foi interrompido, estava empatado em um a um, ali no início do segundo tempo e aí o tribunal TJD lá da Grécia decidiu dar a vitória para o Panathinaikos por 3 a 0 e tirou um ponto do Olimpiakos na classificação ainda. Então o Campeonato Grego infelizmente marcado, o esporte grego nessa temporada marcado pela violência e o clássico entre Panathinaikos e Olimpiakos tem sido o principal causador de tudo isso. Com esse resultado, o pauque com a rodada, após 21 rodadas, o pauque lidera com 50 pontos, o AEK tem 49, o Panathinaikos foi a 47 e o Olimpiakos ficou com 41 com esse ponto a menos que ele perdeu. Hoje, distante da briga pelo título. Qual que é o detalhe que eventualmente o Olimpiakos pode até se recuperar ainda? Na Grécia tem fase final, então os seis primeiros colocados avançam para a fase final levando a pontuação normalmente da fase regular e jogam em turno e retorno. Então, eventualmente o Olimpiakos pode se recuperar na fase final, fazer uma grande campanha e eventualmente até brigar pelo título. Mas hoje, a equipe bem distante da luta com nove pontos a menos do que o líder pauque. E a Copa da Ásia, o Japão foi embora, né, Miral? O Japão foi embora e foi merecidamente eliminado, né, o Japão enfrentou o Irã, o Japão que entrou como favorito da competição, mas eu falei, né, eu não sei se eu falei no ar, mas o Bertozzi sabe o que eu falei, tá com cheiro de que o Irã vai cometer o crime contra o Japão. Você falou no grupo. Eu falei no grupo, mas eu falei, eu me lembro que eu falei na gravação do podcast na quinta-feira, lá no estúdio, mas eu não me lembro se eu falei isso enquanto a gente tava no ar ou fora do ar. O Japão tomou gol em todos os jogos, na Bertozzi. Então, o Japão, inclusive, tinha um problema claro na sua defesa com o Zion Suzuki, o goleiro, falhando constantemente e sabe quando você vira, percebe que virou uma bola de neve. Ele falha principalmente no jogo contra o Iraque que o Japão perde. Ele é muito criticado, ele até sofre ataques racistas nas redes sociais porque ele é mãe japonesa. Ele cresceu no Japão, mas ele até nasceu nos Estados Unidos. O pai é americano de origem ganense. Então, ele até sofreu ataque racista, mas você vê que isso ficou na cabeça dele, essas críticas que ele vinha recebendo porque ele não tava confortável em campo. Ele continuou falhando, falhou feio no jogo contra o Bahrein que o Japão ganhou por 3x1, mas o gol do Bahrein foi uma falha clamorosa, como diria o Claudio Karsugi do Zion Suzuki. Mas no jogo contra o Irã, eu achei que o Zion Suzuki foi ok. Ele fez boas defesas. Ele também, quando a maré tá ruim, mesmo quando se fecha direitinho, ele fez duas defesas sensacionais no jogo, mas as duas jogadas foram anuladas depois por impedimento. A jogada segue, ele faz a defesa espetacular e depois o juiz vai lá e vai dar impedimento. Então, nem computou, nem foram computadas as defesas do Zion Suzuki. Agora, o Japão falhou na zaga. A zaga japonesa foi muito bem no jogo aéreo, que é o principal foco de atenção, também por causa das saídas do Suzuki. O foco de atenção era as bolas aéreas e achei que o Japão tava bem nas bolas aéreas, sobretudo o Tomiasso, que no Arsenal joga como lateral, mas no Japão joga como zagueiro. E ele foi muito bem, mas o Itakura, ele tava falhando. O Itakura, ele falha numa jogada, um contra-ataque que nem foi uma falha horrível dele, mas acho que isso ficou na cabeça dele. O jogador do Irã sai no contra-ataque, contorna ele e vai avançar com liberdade. O que ele faz? Ele comete uma falta normal no meio de campo, impedir um contra-ataque e leva amarelo. Nisso ele começou a ficar inseguro e ele começa a ficar com muito medo de tomar um segundo amarelo, porque várias jogadas e mais velocidade, o jogador do Irã conseguia fazer o giro em cima dele e avançar. Eu imagino que tenha sido por causa disso. E daí, no final das contas, uma jogada ali, quando parecia que o jogo é pra prorrogação no 1x1, com o Irã melhor no segundo tempo, criando muito mais oportunidades, depois de um primeiro tempo que o Japão foi melhor, uma bola aérea, daí o Tomiasso e Itakura batem cabeça, acho que foi a grande falha do Tomiasso, a bola sobra, o Itakura percebe, ele já estava com insegura ali pelos erros que cometeu. Ele vai lá, se precipita tentando tirar a bola e comete um pênalti. E daí, o Alireza Jahan Bakshi, do Feyenoord, faz o gol. E o Irã vem e se classifica com muitos méritos. Acho que pra mim foi uma atuação muito convincente do Irã que também vinha oscilando muito. Agora, eu queria destacar aqui a declaração do Itakura depois do jogo, porque, assim, é um negócio muito japonês. Então, assim, até pra... Assim, até a forma como ele se manifesta, tudo, dessa forma de assumir a culpa e de querer... E de querer se desculpar com toda uma comunidade, assim, e, assim, assumir a culpa de forma muito clara, né? Olha aí. Ele disse, Sinto-me verdadeiramente triste. Acho que a culpa pela derrota de hoje é minha. Se eu, como zagueiro, tivesse apresentado um desempenho melhor, poderíamos ter vencido. Estou profundamente triste. Acho que o cartão amarelo tornou as coisas mais difíceis para mim. Durante toda a partida, não consegui lidar com as situações. Sinto-me responsável pelos gols sofridos, tanto o último quanto o primeiro, ambos originados no meu setor. Nunca antes eu tinha destruído um jogo tão completamente por conta própria. Fiz isso em uma situação em que precisávamos vencer. Vou me dedicar ainda mais ao futebol e reconheço que, do jeito que está, sinto que não mereço representar a seleção. A partir de agora, vou me esforçar para melhorar. Aos meus companheiros de equipe e as pessoas que estavam torcendo por nós no Japão, agradeço muito. Acredito que havia muitas pessoas que nos apoiavam. Estou realmente desculpando-me e sinto muito por tudo isso. A tradução até do perfil JapãoFCBR no Twitter. Vale muito a pena acompanhá-los sobre o dia a dia do futebol japonês. Mas essa forma ali é quase um... de auto-penitência ali pela fala. É muito japonês, mas aí o Itakura pelo erro. Fora isso, Coreia do Sul não está convencendo, mas quando chega o jogo, chega no final, Coreia do Sul avança, é impressionante, né? Empatou no final contra a Arábia Saudita e ganhou nos pênaltis. Contra a Austrália, empata também nos acréscimos e acaba ganhando a prorrogação. o Som botou o jogo no bolso em determinado momento. Acaba se destacando como um dos grandes nomes dessa Copa da Ásia. O Qatar, sem convencer, ganhou nos pênaltis do Uzbequistão anteontem, vai fazer a semifinal contra o Irã. O Uzbequistão poderia até ter vencido o jogo, sinal de como o Qatar, mesmo jogando em casa, deu uma oscilada forte nesse jogo contra o Uzbequistão. E a Jordânia também está na semifinal, vai pegar a Coreia do Sul, a Jordânia que é a grande surpresa do torneio depois de eliminar o Tadiqistão. Agora a Copa Africana de Nações com semifinais também definidas, Léo. Definidas e serão grandes jogos, né? Afinal de contas, a gente já tinha dito que passando as quartas de final, passando as oitavas de final, não tinha sobrado nenhum dos times da Copa do Mundo, nem nenhuma das seleções que tinha estado nas quartas na última edição. E o que aconteceu agora? Os donos da casa passaram e a costa do Marfim, cara, que estava eliminada virtualmente, demitiu o técnico, tomou de quatro da Guiné Equatorial, estava indo para casa de novo, indo para casa não, ficando em casa, no caso, né? É. Mas estava perdendo para o Mali até os 45 do segundo tempo, empatou, aí estava indo para os pênaltis, o Jack T fez o gol da vitória aos 120 mais 2, até tirou a camisa, foi expulso, não vai jogar a semifinal, mas ganharam. E agora a costa do Marfim vai pegar a República Democrática do Congo e é interessante que no final das contas, mesmo com todas as surpresas, não vamos ter um campeão inédito, né? Porque de um lado tem a costa do Marfim e a República Democrática do Congo, que como o Zaire foi campeão duas vezes, vamos lembrar que é o antigo Zaire, a última em 74, quando até jogaram a Copa do Mundo e jogaram contra o Brasil, e do outro lado a Nigéria e a África do Sul. Acho a Nigéria neste momento a melhor seleção. Eu sei que a gente começou falando que a Nigéria é muito desequilibrada, que tem muito atacante bom e o resto não tem muito, mas é um time que está ganhando casca ao longo do torneio, viu? Ganhou da Nigéria, ganhou de Angola num 1x0 ali, mas sem sofrer muito. Eu te diria que a minha aposta de final hoje é a Nigéria e a Costa do Marfim, porque eu acho que a Costa do Marfim pegou um embalo aí com torcida, com todo o ambiente. Agora, até aí, outro dia, minha aposta de final era Senegal e Marrocos também e deu no que deu, né? Então, as apostas que a gente faz em Copa Africana não valem de nada, tá? Mas a grande história seria o título da Costa do Marfim, né? Porque aí seria uma coisa de filme. O filme ia ficar legal, né? O técnico sendo demitido, aí o pessoal assumindo ali, eles torcendo para o Marrocos para não serem eliminados. O filme mais legal é a Costa do Marfim, mas eu acho que das quatro seleções a melhor é a Nigéria. Então teremos Nigéria África do Sul, Costa do Marfim e República Democrática do Congo. Gustavo Hoffman, vamos falar de Copa do Mundo agora? Primeiro, você está com a tabela aí? Não, 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 porque é quadro Bertozzi explica. Você tem que me chamar para soltar a vinheta. É verdade, é verdade. É meio complexo. Vamos lá. Então, primeiro, Gustavo Hoffman, vamos lá. Pode soltar? Pode soltar. Bertozzi, explica. Explico, explico. 104 jogos terá a Copa do Mundo. Por quê? Eles queriam fazer grupo de três. Grupo de três, quem já fez um campeonato de futebol de botão que seja sabe que não dá certo, né? Aí o pessoal viu, nossa, foi legal. Última rodada na Copa do Mundo passada, né? Muita emoção, muito drama, jogos simultâneos e resolveram fazer, então, grupos de quatro, 12 grupos de quatro. Só que isso significa que vão ser 104 jogos na Copa do Mundo. Como dividir isso ali em três países, né? Sendo que são três sedes no Canadá, duas no Canadá, três no México e todas as outras nos Estados Unidos. Acabou que a grande surpresa foi o palco da final. Ah, mas Nova York, Nova Jersey, a surpresa? Sim, porque todo mundo que estava acompanhando-se de perto estava falando em Dallas ou Arlington, Texas, né? Onde é o estádio do Dallas Cowboys. Por quê? Porque é um estádio climatizado, porque é no centro do país, é um fuso horário fácil ali para praticamente qualquer região, especialmente na América e Europa. só que o anúncio chegou como uma grande surpresa. Vai ser no MetLife Stadium. Por que que é surpreendente? Primeiro que está todo mundo dando como o Dallas. Segundo, não é um estádio de arquibancadas cobertas, o que é raro para uma final de Copa do Mundo hoje, né? É um estádio abertão ali, sujeito às intempéries do clima. Mas não tem jeito. Nova York é Nova York, né? O Alex está voltando de lá agora, ele sabe como é a capital do mundo, né? Estou lá ainda. O coração está lá ainda. Então, é isso que assim, para mim foi claramente o lobby financeiro e turístico. O mundo está em Nova York. Então, como é que eles compensaram o Dallas, entre aspas? Dallas vai ter nove jogos. Nenhuma cidade vai ter mais jogos que Dallas. Acho que eles sentaram ali, conversaram, falando, Dallas, desculpa, eu sei que, né, tinham prometido e tal, mas de qualquer maneira você vai ter nove jogos de Copa do Mundo. Incluindo uma semi, né? Incluindo uma semi e a outra semi em Atlanta, que é um baita estádio também, a Mercedes-Benz Arena. O legal é que assim, quem acompanha a NFL, o MLS, não vai reconhecer nenhum estádio. Porque é tudo nome patrocinado. Então, por exemplo, o MetLife Stadium vai ser o Nova York, Nova Jersey Stadium. Fica em Nova Jersey, né? Fica em Nova Jersey. Fica em claro, né? O estádio está em Nova Jersey. Dá uma horinha, mais ou menos, né? Isso. Menos, menos. Ah, isso. É só cruzar o Rio. Eu fui para lá de trem, assim, não é menos. E abertura no Azteca, né? Não tinha, quer dizer, é mais com trânsito, né? É com trânsito que é um... O Azteca, que é o estádio com mais jogos de Copa do Mundo na história, né? Vai aumentar essa... Aí, o que vai acontecer? A abertura no Azteca, dia 11. A estreia dos Estados Unidos, dia 12, em Los Angeles. Então, os Estados Unidos jogam em Los Angeles, vão para Seattle, voltam para Los Angeles para o último jogo. O Canadá começa em Toronto e faz duas em Vancouver. Por quê? O ideal seria todo mundo jogar mais ou menos perto. Mas o Canadá só tem essas duas sedes, Toronto e Vancouver, e uma fica de cada lado do país. Então, assim, o Canadá estreia em Toronto, vai em Vancouver, fica em Vancouver, joga o segundo e terceiro jogo lá. O México vai para Guadalajara e volta para a cidade do México. E aí, se não me engano, se ficar em primeiro, joga em Monterrey. O que a tabela vai fazer? A gente só vai conhecer a tabela certinha depois do sorteio lá no fim de 25. Porque eles querem tentar dirigir o máximo possível, né? Essa que é a realidade. Normalmente, a gente já tem o esqueleto da tabela antes. Dessa vez, a gente só vai saber exatamente horários e locais de jogos depois do sorteio, para eles tentarem atender ao máximo ali as seleções. Eles dividiram, né? Eles dividiram, até no anúncio, eles dividem em região leste, região central e região oeste. Isso. E a partir das quartas de final, só jogo nos Estados Unidos. Todos os jogos nos Estados Unidos. E o que eu gostei muito, muito mesmo, foi Seattle receber um jogo da seleção norte-americana. Porque Seattle é provavelmente a cidade com o maior histórico de futebol dos Estados Unidos. A história do Seattle Sounders é muito anterior à MLS. Então, assim como Nova York também, com o próprio New York Cosmos, mas Seattle é uma cidade que respira o futebol acho que como nenhuma outra nos Estados Unidos. A paixão que o torcedor local tem pelo Sounders e o evento que é um jogo do Seattle Sounders na MLS. Esqueci o nome do estádio do Seattle Seahawks. Century Linkfield? Ele ficou mudando de nome. Eu já nem lembrava se ainda era esse patrocinador. É o Century Linkfield. É uma torcida fanática, mas acima de tudo é uma cidade com uma história de futebol. Então, eu achei muito legal. Não, não, não. Mudou, né? Porque mudou. Era Century Link. Eu lembrava que tinha mudado. Ele ficou mudando de nome. Eu lembrava que era Century Linkfield, mas mudou. Lumenfield. Boa. As regiões, né? Vai oeste, é Los Angeles, São Francisco. São Francisco é Santa Clara, onde fica o estado de São Francisco. Mas é São Francisco. Vai, vamos falar por região metropolitana que é o que conta. Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver. Região Central, Guadalajara, Dallas, em Arlington, mas é Dallas. Houston, Kansas City, Cidade do México e Monterrey. Oeste, Atlanta, Boston, Miami, Nova York, Filadélfia e Toronto são as regiões. É engraçado que a FIFA ficou dividida em regiões ali para fazer com que os times viajem menos e daí na Copa seguinte vou obrigar um time a viajar do Paraguai para Portugal no meio da Copa. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Só para completar o comentário do Bertozzi sobre a escolha e por que surpreende, o estádio do Dallas Cowboys ele tem uma capacidade maior de público do que o estádio do New York Giants e do New York Jets da NFL. O estádio de Nova York vai ter na Copa do Mundo 87 mil lugares. Hoje tem 82.500, mas eles falaram que vão dar para a Copa do Mundo 87 mil. O estádio do Dallas Cowboys, o AT&T, para a Copa do Mundo teria 93 mil lugares. Além disso, ele é um estádio muito espetaculoso em relação à arquitetura, ele é mais chamativo e como o Bertozzi falou, ele é coberto, ele é coberto. O estádio de Nova York ele não tem nem cobertura para a arquibancada, né? A arquibancada é aberta. O estádio do Dallas Cowboys é totalmente fechado e teleclimatizado, então se eles quiserem fazer a final ao meio-dia como fizeram a final da Copa de 94 em Los Angeles para encaixar com o fuso horário de todo mundo, eles podem, porque assim, é ruim para o jogador pelo horário de jogar, mas não vai estar quente porque lá dentro tem ar-condicionado. Então não tem muito problema, acho que esses estádios com ar-condicionados, eles vão ser muito usados ali para, na hora de montar a tabela, quando eles quiserem fazer jogos em horários muito cruéis, porque, ah, é um jogo do Japão, é um jogo da Austrália, sei lá, eles vão querer beneficiar um horário que seja bom para a TV japonesa ou alguma coisa assim, meter nesses estádios climatizados. Lembrando que a Copa de 94, quase toda ela foi realizada em estádios universitários e por isso eram estádios menos modernos, o estádio de Stanford, o Cottonball, que era o estádio de Dallas, agora são estádios... Passadina. Como? Passadina, final. Passadina, final, no Rose Bowl, o Pontiac Silverdome, que era o estádio que o Brasil jogou contra a Suécia, o estádio coberto de Detroit, esse era o estádio de NFL. O estádio dos Giants e o estádio de Washington também eram estádios de NFL, mas a maioria dos estádios eram universitários, de futebol americano universitário, agora não, agora acho que estão todos os estádios da NFL, então eles até têm mais tecnologia, têm mais dinheiro, são mais espetaculares, até uma localização melhor em muitos casos. Você imagina a final, a fanfest na Times Square? Legal, né? assim, por mais que o estádio de Dallas seja o melhor, acho que Dallas e Atlanta, não dá, meu, é Nova Jersey, mas você vai todo evento em Nova York. A sede é Nova York. É Nova York, é Nova York. Não, e assim, eu imagino ter sido escolhido porque por os patrocinadores é muito mais glamuroso, muito mais legal você criar eventos em torno da final em Nova York. Você queria, imagina, Nova York vai ficar interditada por uma semana esperando essa final. Vai ser legal. O que é Nova York interditada? com todo respeito a Dallas, assim, até estou pretendendo ir para lá em breve, não tem o mesmo apelo, né? Imagina, todas as grandes marcas mundiais estão ali, né? Na Quinta Avenida, na Times Square, imagina. se todos, todos estão lá, aí tem outro clima, não tem jeito. É só se todo mundo, você que está aí nos ouvindo, nos vendo, se imagina o Afrofest na Times Square. Não é só isso, é algo espetacular. Vamos programar para fazer o podcast de lá na semana. Já tem até o telão, né? Não precisa nem instalar o telão, já tem até o telão. Vários telões, é tudo colorido lá. Isso aqui está parecendo o programa do João Kleber, que a gente deixa polêmica. Isso, isso. Pois é, então. Ah, agora é o que interessa. Atenção, atenção Brasil. Sugestão de Gustavo Hoffman com essa final. O show será de quem? Bon Jovi ou Bruce Springsteen? Olha, briga é boa. Você pode votar, mas eu não sei se tem muito acordo aqui no time. Gustavo Hoffman, o show tinha que ser de quem? Bom, por fãs de esportes entender. Já mandou? Já mandou a manchete? Bom. A origem, a origem do Bon Jovi é em New Jersey e o Bruce Springsteen também. Por isso que acho que são, há outros também, claro, mas talvez esses são os artistas mais conhecidos de New Jersey. Quando você fala em música em New Jersey, automaticamente vocês já pensam em Bon Jovi e Bruce Springsteen. Para mim, é Bruce... Olha, eu estou me errando. Para mim é Bon Jovi. Vocês ficam tentando mudar meu voto. Para mim é Bon Jovi sem pensar duas vezes. Imagina que espetáculo Bon Jovi tocando lá, fazendo show de abertura no MetLife Stadium. Seria algo absolutamente espetacular. Meu voto é Bon Jovi. O Biratã Leal. Bon Jovi ou Bruce? Bruce Springsteen, primeiro que musicalmente eu gosto muito mais do que o Bruce Springsteen faz do que o do Bon Jovi. Segundo que o Bruce Springsteen tem fama de ser um cara muito bom de show ao vivo. Já fez o Super Bowl, inclusive. É um show que eu quero ver. Eu acabei não vendo quando ele veio ao Brasil. Preciso ver. Parece uma vez que vier. Vou pagar aquelas fortunas lá que eles cobram para ingresso de show para ver o Bruce Springsteen ao vivo. Eu fico com o Bruce Springsteen, mas no fundo, a gente está discutindo aqui, no fundo vai ser a Rihanna, né? Vai ser a Rihanna, vai ser a Taylor Swift, vai ser, vai ser, sei lá, no máximo, se quiserem ser Nova York, no máximo vai ser o Jay-Z, sabe? Não vai ser Bruce Springsteen ou Bon Jovi. É, é... Leonardo Bertozzi. Oi. Ah, vou empatar então, né? Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand. You'll make it up. Olha, não canta muito senão o Rihanna bloqueia aí. Ah, desculpa, desculpa. É, não canta muito senão o Rihanna bloqueia. Não é possível que vai reclamar a gente cantando desse jeito. Pelo amor de Deus. Aê, tamo junto. E o Alex é Bruce Springsteen, né? Eu sou o Bruce Springsteen. Dance the Dark, você imagina? Não, Bruce Springsteen é maravilhoso. É uma ideia, pô. Mas que bom job, pelo amor de Deus, né? É, é... Pra mim é o Bruce, não tem jeito. O Bruce Absorger. O Gary Day, ele até fala de um esportista frustrado no começo. Ela foi inspirada por um esportista frustrado que era amigo dele de infância que ele conheceu no bar depois. Alguém pode ligar pro Jean-Ord? Alguém pode desempatar? Dois a dois aqui. Nos comentários do YouTube, né? E sei lá onde mais... Nas nossas redes sociais e tal. Pode votar à vontade. Pode... Eu vou postar daqui a pouco no Instagram e nós vamos... Você vai decidir. É... Bom job ou Bruce Springsteen. Pode ser um... A gente pode fazer um acordo e ligar pra Fife. Fazer um acordo, né? Ligar pro governo americano. Um na abertura, outro no encerramento. Vou só ver se a Itália chega dessa vez, né? Porque a 94 Jogos da Itália na Costa Leste foram fantásticos, né? Um baita clima legal. O Bertozzi, o Bertozzi que é muito ligado à música latina, quem poderia ser da música mexicana pra abrir o show, pra abrir a Copa do Mundo no México? Pô, mexicana, cara. Mexicana tem de qualquer um. RBD, Luiz Miguel. Depois do comeback do RBD aí, acho que funciona, hein? Meu, na dúvida. Na dúvida. Tem que ser o... O que era o nome do menudo lá, meu Deus? Rick Martin. Não, ó, ó. Mas Rick Martin é por Rick, hein? Ó, ó, ó. A dúvida chama Shakira e acabou, meu. Chama Shakira que não tem erro. Temas de Copa do Mundo. O Aca Waka, que é o Okonkou. Primeiro. Shakira. Disparado, não tem comparação. Pra mim é o Asian Flag que não é bem da Copa, né? É, não é. É, não é. É, não é. O Aca Waka, o Biratano. O Asian Flag. Shakira. E segundo, pra mim, a Copa della Vida de 98 do Rick Martin, pra mim é... E terceiro... Mais do que na Copa, mais do que na Estata Italiana? Na Estata Italiana fecha o pódio pra mim. Fecha o pódio pra mim. Fecha o pódio pra mim. Acho que são os três grandes temas de Copa do Mundo. É, olha. Vai dar polêmica. Bom, o Jovem e o Bruce Springsteen. Você decide. Aqui deu dois a dois. Não tem jeito. Ele diz muito sobre a geração. Sobre a idade, no meu caso, né? Ah, mas também. O Gustavo e o Bertaz, a gente são tão mais novos. É, pois é. Mas somos mais novos daqui, o Bertaz. Vocês são mais novos que eu, mas não muito. É, pois é. Eu já sou mais velho. Não tem jeito. Sou o Bruce Springsteen, do começo ao fim. É isso. Terminou o podcast de futebol no mundo com polêmicas. Nesse começo de semana, nessa segunda-feira, nós voltamos à quinta. Valeu, Léo. Valeu, gente. Até quinta. Valeu, Gustavo. Valeu. Até quinta. Eu vou postar no Instagram a enquete, mas será com música, tá? Valeu, Bira. Valeu, só para dar dois pitacos rápidos, ainda que a gente acabou não conseguindo falar mais, de dois acontecimentos importantes. Na Liga Holandesa, teve a Jax e PSV um a um. O jogo, o placar foi justo, a Jax melhor no primeiro tempo, PSV no segundo. A Jax com time de 23,7 anos de média de idade, tendo o Henderson e Berghoff em campo. Imagina a média de idade do resto do time. Então, time muito novo ainda, por isso que a Jax também justifica a campanha não grande. Mas, assim, é o segundo jogo só que o PSV não ganha no campeonato. São dois empates agora. E em Portugal, o jogo entre Famalicão e Sporting foi adiado por briga de torcida. A torcida do Sporting atacou a torcida do Famalicão. O policiamento não conseguiu separar e por falta de segurança o jogo foi adiado. Então, não tivemos Famalicão e Sporting por questão de briga de torcida. Então, vamos ver o que acontece. O Benfica venceu, é o líder do campeonato português. Em Portugal, final de semana, triste, com manifestação fascista nas ruas, as pessoas gritando pelo nome do Salazar. Triste, triste, triste a gente ter que ver isso, acompanhar isso em pleno 2024. É isso, terminamos. Segunda-feira de Podcast Futebol 1, 309. Obrigado sempre pela sua audiência na nossa live e também na semana passada. E quinta-feira estaremos de volta. Valeu, boa semana. O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.